Tô gravando, agora tô gravando Bata pra cabeça dele Vem, 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 deixa ele te ver de fora Bata pra cabeça dele, bata Bate no narizinho dele Bate no narizinho dele Dá o pé Ô, vilagem semurrinha, dá o pé Dá o pé, dá o cabelo que ele fez pra ele Aí vai de novo que ele vem Pega nada Ele diz que ele é cego mesmo A mulher que doa